O Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro abriu fogo contra um drone que estaria coletando informações do pelotão na fronteira com o Suriname. Lembrando que as fronteiras terrestres brasileiras sofrem com a presença de traficantes, criminosos, garimpeiros e guerrilheiros. E nesse vídeo iremos falar sobre esse episódio que aconteceu recentemente e pouca gente ficou sabendo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se e me ajude a chegar aos 900 mil inscritos. Não se esqueça de deixar seu joinha, pois isso ajuda muito na divulgação do trabalho que eu desenvolvo com carinho pra vocês aqui na plataforma. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Segundo uma matéria da agência pública, soldados do exército brasileiro destacados no pelotão especial de fronteira Atiriós, localizado na Floresta Amazônica do Pará, próxima à fronteira com o Suriname, abriram fogo contra um drone que estava sobrevoando e causando preocupação nas aldeias indígenas do Parque Indígena do Tumucumac, bem como o próprio pelotão. Embora o drone não tenha sido abatido, os militares permaneceram em estado de alerta monitorando a situação e investigando a origem dos sobrevoos e quem pode ser o responsável por essas operações. Conforme informado pelo próprio exército, a presença do drone é um indicativo de que há uma possível tentativa de coleta de informações que pode comprometer a segurança dos membros do pelotão do exército brasileiro, das comunidades indígenas ao redor e da soberania brasileira. Os indígenas entrevistados pela agência pública contaram que o incidente ocorreu no final de setembro deste ano e foi o ápice de uma série de eventos preocupantes que começaram a se intensificar em meados do mês passado. Entre as preocupações das comunidades locais não está apenas a presença de drones, mas também a presença de indivíduos desconhecidos nas proximidades das aldeias. Esses intrusos ou invasores foram vistos tanto percorrendo quanto escondidos na mata e os relatos indicam que pelo menos dois drones sobrevoaram diversas aldeias recentemente. E é muito importante lembrar que há décadas a longa fronteira terrestre brasileira, dividindo espaço com dez países, sempre sofreu com a presença de traficantes, criminosos, garimpeiros e guerrilheiros. Sempre foi motivo de tensão e ainda mais agora com o aumento da escalada na crise na Venezuela, onde a fronteira amazônica passou a estar em estado de alerta. Uma liderança indígena que vive na aldeia Atirió relatou a apreensão da comunidade. Segundo ele, essas pessoas chegaram por trás das aldeias vindo da fronteira e que ninguém sabe quem são. A liderança indígena ainda relatou que em dias recentes foram avistadas ao menos nove pessoas desconhecidas na região. Para se ter uma ideia, em uma das aldeias, os indígenas chegaram a queimar a vegetação para tentar afastar os intrusos. Durante essa ação, um dos invasores se feriu, mas conseguiu escapar. Abre aspas. Eles usam roupa camuflada. Pelo menos um é branco. Suponhamos que sejam traficantes porque eles agem diferente dos garimpeiros quando eles chegam no local. Estamos reivindicando a proteção do exército e do governo brasileiro. E eles estão escondidos na mata. Eles sabem que o exército brasileiro está por lá agora, nas aldeias. Mas quando o exército for embora, eles vão sair. E esse é o medo das lideranças, declarou indígena. E alguns voos desses drones ocorreram em aldeias que estavam localizadas bem próximas ali do pelotão do exército brasileiro. Do pelotão especial de fronteira, ali onde está o batalhão de infantaria de selva, a cerca de mais ou menos 10 quilômetros. O pelotão especial de fronteira, que também conta com o apoio da Força Aérea Brasileira, está localizado ao lado da aldeia maior Tirion, no Brasil. Por não ter acesso por estradas, trata-se de uma área remota e de difícil acesso a mais de 400 quilômetros de Macapá e a aproximadamente 1.900 quilômetros de Belém, sendo acessível apenas por via aérea ou por trilhas na mata. No parque indígena do Otomukomaki, residem cerca de 3.000 indígenas distribuídos em mais de 30 aldeias de diferentes etnias, além de dois grupos que vivem isoladamente de forma voluntária. A região enfrenta uma ameaça crescente devido à presença frequente de garimpeiros, especialmente no lado do Suriname. E essa tentativa de abater o drone e a presença de intrusos na região, tudo ali próximo ao Pelotão Especial de Fronteira, foi confirmado pelo próprio Exército Brasileiro, pela própria comunicação social do Exército Brasileiro em Brasília. Abre aspas. Foi observada nos últimos dias a presença de elementos estranhos ainda não identificados nos arredores das instalações militares do Pelotão Especial de Fronteiras. Nesse contexto, os militares do Exército avistaram um drone próximo às instalações do Pelotão. A presença desse tipo de equipamento é indicadora de tentativa de levantamento de informações com potencial para comprometer a segurança dos integrantes do Pelotão, bem como das comunidades próximas. Por esse motivo, a equipe responsável pela vigilância realizou o procedimento para abatê-lo, porém sem sucesso. Até o presente momento, o Exército não identificou o operador do drone, mas continua monitorando. Ainda informamos que há orientações expressas para que os militares que operam na faixa de fronteira sempre reajam a quaisquer ameaças que coloquem em risco as comunidades em território brasileiro, indígenas, não indígenas e tropas, sempre levando em conta a possibilidade de danos colaterais. As tropas do Exército seguem vigilante e atentas ao seu mister constitucional, mantendo-se prontas para cumprirem a sua missão na faixa de fronteira de forma integrada com outros órgãos e agências, bem como disponível para a população civil da área, comunidades, esclarecendo sempre que houver necessidade. Muitos acham que as fronteiras brasileiras são tranquilas, essas fronteiras terrestres, até pelo histórico pacífico da América do Sul, quando na verdade é totalmente ao contrário. Nós não estamos em um cenário de conflito interregional aqui no continente, mas ao longo das décadas a presença de guerrilheiros, principalmente nas fronteiras brasileiras, sempre foi motivo de alerta, de tensão e até mesmo de conflitos, principalmente ali em destaque as Farc. Por isso é muito importante as Forças Armadas Brasileiras sempre estarem preparadas, ainda mais agora no momento de tensão envolvendo a Venezuela em nossas fronteiras para defender a nossa soberania. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado para você que assistiu até aqui, até agora e nos veremos muito em breve, se claro, Deus permitir. Fiquem todos com Deus e até mais.